Fala aí galera, beleza? Japutamaxuri aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E oi gente, sou aqui no COD Mobile Dessa vez pra trazer a vocês um duo com caveirinha É galerinha, quem diria que um dia eu ia jogar aí com caveirinha E velho, as gameplays tá muito engraçada Porque o caveirinha deu uns rage como? Muito louco Então meu parceiro, pelos rage do caveirinha Já vou dizer a vocês, deixa o like aí Se inscreve no canal que vocês não vão se arrepender Vocês vão rachar muito Eu não tava aguentando na hora, velho Quando o caveirinha dava rage, meu Eu não aguentava, gente Eu só ficava dando risada Inclusive o caveirinha tava jogando com o emulador Ele postou um vídeo lá comigo Se vocês quiserem dar uma conferida Eu vou estar deixando aí na descrição Inscreva lá no canal do caveirinha também E é isso, gente Eu vou deixar vocês aí com a gameplay E vocês vão ver Vocês vão rachar demais Já vi pro lado errado Eu tô pegando B Vamo lá, família Vamo tentar concentrar Dá, peguei dois, peguei dois Dá pra pegar B aí, ó Só tem um na B Dá pra pegar B, hein Tá, 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 dá pra pegar B, hein Conexu Conexu É, ali era pra fazer um dropshot, né Mas... A desvantagem que eu tenho 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 É que... Em celular os botões é pequeno B U A V Recon está fechado Muito pequeno Muito pequeno A desvantagem que eu tenho Meio A álbum sauda U.A.B. online, eu preciso de um inimigo de U.A.B. Eu ainda não sei em qual jogar, se colocar a mira ou tirar a mira. Deixe-me contato! U.A.B. recon ready for deployment. Oh, meu Deus! Deixe-me contato! Abandono! Deixe-me contato! Abandono! Abandono! Objetivo quase queimado! Abandono! Tome-o! Abandono! Abandono! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, não, como é que eu não morri agora? Como é que eu não morri agora? Mano, como é que eu não morri agora, caveira? Pegou o nuke? Não, viado, falta pouco, falta pouco, vamos esperar acabar esse round aqui. Nossa, quase que eu faleci. Vamos lá, mano, vamos lá, vamos lá. Nossa, mano, será? Pega o nuke, mas joga tranquilo, dá pra você pegar o nuke com a caveirinha. Aí você fala, graças ao caveirinha, o nuke foi feito. Exatamente. Ai, granada maldita! Mas a gente tem que flipar esse spawn, esse nosso spawn aqui é o pior. Coivir? Nice, nice! Fica aí de camper então, seu lixo! Fica aí de camper! Babaca! Ah, não, velho! Meu Deus do céu! Morreu! Especialista, viado! Ah, mano, tomou azar, meu! Mano, só tem dois caras lá do outro time, o caveirinha, você assustou os caras, fi. Assustei mesmo, tô vendo que eu assustei. Tô vendo, você matou 30, vagabundo. Ali é sacanagem. Ó, o japa tá machucado ali, ó. Vou dar triple cap nos caras. Ó, rapazeta, esse aqui é pra vocês, hein, ó. Ó, velho, tô muito azarado. Três, ó. Tô muito azarado. Três, dois, um, e... Lembrando que eu tô jogando contra o emulador, viu, rapazeta? Até ficar parado aqui, que já foi GG. Nossa, caiu dominação nesse mapa, velho. Primeira vez que eu fiz uma dominação. Aí, ó, o cara fez um drop shot na minha cara aqui agora, o filho é do mamãe. O cara fez um drop shot na minha cara aqui. Ó, rapaziada. Cê só fica aqui, ó. Quando cê entra nesse mapa, ó. Ó como é que é o negócio, ó. Ó, ó. Tá vendo? É assim que funciona, mano. Tu pega o spawn trap, tu faz o spawn trap deles, eles não vêm não, ó. Só vão nascer disso. Caraca, mano. Mano, nem escutar o passo, eu escuto essa merda, velho. MEU DEUS! Não, vou aumentar o volume aqui, só nem saber se o povo vai falar. Ai, eu sou do jogo, tá alto. Ô, mano. Sabe quanto que eu tô jogando? Oi? Tava jogando num volume geral 30% só. Rapaz, tu escuta tudo. Agora, agora, agora eu entendi por que a tua mãe escutou tanto. Ah, os caras pegaram a V, velho, que mentira. Caraca, eu não tô fazendo nada contra esses caras, demorador. Come on, boy. Come on, boy. Tá gostoso, tá quentinho, velho. Ó, não tá dando. Ó, o spawn trap do japa tomar tiro, mano. Olha o spawn trap do japa tamashiro. O que eu digo a vocês, mano? Esse mapa aqui é full spawn trap, mano. É full spawn trap. E eu, o que eu digo a vocês, é que a sensibilidade tá um fiofó. Não consigo, velho. Ficou precisão, cara. Conta esses caras, mano. Se mexem muito. Ai, peguei Vitor, mas eu tomei na Jumby, cara. Chapa tomar tiro, metendo bala em todo mundo. Caraca, irmão. 28 quilosinha já, hein. Vamos lá, velho. Se eu pegar mais um V, Tom. Olha, 28 quilos. Meu amigo japa. Olha isso, olha isso. Olha o japa, gente. Viu aí? Mano, você tá correndo deitado, velho. Até assim você ganha. Como assim? Apareceu que eu tava correndo deitado? Aham. Ué, tô em pé. É bug. Olha essa sim. Ah, meu. Que sensibilidade. Deus, Deus, me ajude. Amor. 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 Pega a farinha lá. Farinha de trigo, alguma coisinha. Não, vê lá se tem algum tipo de farinha. Meu dedo tá grudando. Sai. Sai. Não vou pegar ainda B. Vou fazer um Spaw Trap. Ó. Ó. Toma. Ih, que que é isso? Ah, mano. Eu só tô vacilando agora. Você já jogou no contra-emulador japa? Como assim? É. Já joguei contra-emulador no celular? Já. Já joguei, já. Não sei. Ele pode. Já joguei no controle também, mano. Ô, louco. Caveira, vamos ganhar isso aí, velho. Tá bugado, mano. Tô tudo julgado aqui já. Ó, vou fazer um Spaw Trap neles. Relaxa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá tudo bugado. Meu dedo tá saindo até um calo no dedo. Amor, pega lá uma farinha de trigo. Alguma farinha. Pô, Royal. Não tem. Elevadura. Elevadura. Porfa. Elevindo o poelo. Tô fazendo até calo aqui no meu dedo, mano. Maldita sensibilidade, velho. Não consigo jogar com esse simulador, velho. Não tenho precisão. O que eu posso fazer pra ter precisão, velho? Ó, peguei o AV. Foi mal, rapaziada. Mas é a pura verdade, mano. Nossa, mano. Eu tô dando um calo aqui no dedo, velho. Caraca, velho. Esse Matheus aí carregou o time deles, hein, mano. Caraca, salvou demais ali, velho. Olha só, mano. Maldito. Maldito, mano. Na moral, mano. Eu tava jogando tão bem hoje de manhã que eu até desanimei agora. Relaxa aqui. Pô, cê tá pegando emulador, né, o cara. Mas é do seu lado, velho. Valeu. Agora que eu tinha que fazer um spawn trap aqui, ó. Eu tinha... Olha o tamanho do robôzão aí, meu Deus. Ah, não, velho. Ah, não, vai se danar, velho. Vai se danar. Uma dor com todo mundo também. Desgrama, velho. Não dá não, mano. Não consigo fazer nada, mano. Tá doendo até meu dedo. O que que é isso? O que que é isso? Manteiga de primeira qualidade. Isso aqui é manteiga, amor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.